Líquido sagrado na mão, luz do dia, mano, momentos raros aqui do canal, a luz do dia está aí e daqui a pouco vai ficar de noite, mano, porque já são 6 horas da tarde e daqui a pouco vai ficar de noite, então bora lá, sem musiquinha hoje que, mano, deslote novo o lançamento, olha os caras passando ali, eita, bora, 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 bora galera, beleza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso querido canal, canal mais amado aí da família brasileira, cês tão ligado, né? Mano, se você não é inscrito, galera, se inscreve, deixa o like, bora bater, mano, 60k inscritos, só subindo, só pra cima, daqui a pouco 100k, rumo a placa e 1 milhão, né? Com certeza, depois 10 milhões, será que chega um dia, mano, 100 mil, 200 mil, sei lá? E mano, o que que eu vou fazer hoje? O que que eu vou fazer hoje? Eu vou até diminuir minha cara aqui, vamos aí testar o novo Big Bass, mano, lançou, Big Bass, qual que é o Big Bass que lançou? Big Bass Old Spinner Mega Waze, galera, lançamento, saiu hoje, eu vou trazer hoje pra vocês aqui, e mano, 6 milzinho dá pra testar o slot, né? 6 milzinho, eita que tá alto. 6 milzinho, ele é daquele da sacolinha que dá pra pegar, não sei. O que que eu vou fazer primeiro? Eu ia comprar, não, mas vou girar depois, né? Não, primeira coisa, só pra esquentar, ó, 30 giradas de 10 pilas, ó, só pra ver como é que é no giro. Vai que a gente pegue um bônus em B1000 aqui do Neida. Ah, tem esses negócios aqui em cima. E daí lá embaixo, tá? Tomar o nosso líquido sagrado. Mano, mais um slot pra roubar nosso dinheiro. Tá, só quero ver o bônus, mano. Mano, ele é o mesmo slot daquele do... Igual todos, do Old Spinner que tem isso. Dá pra comprar o bônus normal e dá pra comprar o Old Spinner. Tá, na girada nós já vemos aqui que demorou. Não pagou nada. Beleza. Agora o que que a gente vai fazer? Batzinha de... 4 pila, vamos comprar. Ó, o Old Spinner é mais caro, hein? Tá. Quinhentão, mano, quinhentão. Vamos comprar o primeiro aqui. Esse aqui... É o normal, beleza. Ó, vai vir mais, pessoal. Tá, tem alguma... Boa. Não tem nada de bonuzinho, de coisinha. Só gira mesmo. Tá. Não sei, não sei, galera. Bora, Big Badzinho. Faz teu nome agora. Mostra que tu vai ser o primeiro Big Bad. Ó, ó. E a lá apareceu. Só faltou aparecer os tênis do Big Bad. Beleza. E alto. Tá. Jotinha tem que vir mais o quê? Mais 3 Big Bad. Mais 3 pescador. Pode pagar. Cês acham que vai vir? Com certeza. Só que não vai ser nesse, né? Meu Deus. Bônus D500, velho. Bônus D500. Cês não tão enganado. Eita, mas é uma maravilha, né? Big Bad é Big Bad, né, mano? Olha só que maravilha. Bônus D500 pagou 23 pila, mano. Pra quem quiser ver o que que tem aqui, ó. Não tem nada. Só tem esse Mega Waze ali. E um sapinho do nada. Mano, vou comprar agora o Wug Spinner, né? Pelo menos o Wug Spinner deve pagar mais. 25. Cadê que diamantezinho? 15? Ixi. Ai, ai, galera. Cês acham que vai pagar? Prêmio de 20x garantido. Ó, 20x. Opa. Já pagou. E acabou. Nossa. Não, o Big Bad é uma hora. É uma... Uma brincadeira. Pagou só os 20x e deu, né? Tem que ser. Mano. Vou girar com a BAT alta tona aqui. Pra tentar, né? 50 girada com a BAT D30. Vamos ver se a gente pega um bônus girando aqui. Bike, né? Bike. Eu já tô vendo que vai ser um irabado. Eita. Opa. 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 48 pilas. Ô, Big Bad. Olha aí. Aliás, apresenta o novo Big Bad aí. Big Bad que paga o mundo. Mano, essa BAT vai meia ripar. Sai essa... Essa sacolinha ali, não... Nem mostrou pra que que funciona. Muito bom, viu? Mano, um bônus ele vai ter que pagar pra nós, velho. Um bônus ele vai... Ele é obrigado a pagar pra nós um bônus, mano. Ih, veio o bônus de 3 mil. Peguei o bônus de 3 mil, galera. Rapaz, eu tô falando. Ele tem que pagar. E vai ser agora, mano. Faz teu nome. Já veio um. Já veio um. Beleza. Já veio... Eita, 360. Vou recuperar tudo. Nossa, tem que pagar 2 mil pra recuperar. Só que nós já perdemos, cara. Pelo amor de Deus, hein? Bora, Big Badzinho. Vamos aparecer? Vamos chegar no... Boa. Mais um. Bomba! Só de tudo. 4, beleza. É, 4 de 60. Opa! 450. Calma lá. 150. Salvou, hein? Salvou. Boa, boa, rapaz. Fala dele. Tá, temos mais. Agora ficou legalzinho. Mano, cinza não fica bem pra mim, né? Tinha que tá com preto aqui. Ó, cara. Olha o cara. Mano, bora. Bora que dá pra vir mais dois. Só mais doisinho, hein? E tá safe. Mais doisinho, velho. Mais doisinho. Vamos, velho. Nossa, agora ia ser bom seiscentos, pia. Porra, velho. Mais doisinho do nada. Só isso, ó. Nossa, mano. Agora? Nossa, agora... Opa, pode descer. Não, desceu. 1.275, velho. Não recuperei o nosso preju ainda. Ah, agora não vou nem girar mais. Tirar na mão aqui. Galera, vamos pegar. Mano, vou pegar um bônus de mil em cada agora. Peguei um bônus de três mil ali, pagou mil e pouco. Agora vou pegar um bônus de mil aqui. Vou começar com o Old Spinner. 1.200 no Old Spinner, cara. Ai, tu tá de sacanagem com 30 e 10. Não paga, não paga, não paga. Big Bad é Big Bad. Quanto que é 10%? 200, tá ganhando. Tá. Beleza, beleza. 1.200 o bônus. Vamos ver. Tá, tá. Será que ele vai querer pagar? Mano... E não tem diamante nesse. Beleza, mais. Opa, veio mais dois ali. 700 pilinha. Ah, tá indo. Tá indo, velho. 800, 900 mil. Falta 400 pilinha. Ih, já era. Opa, mais cinquentinha. Mais 60. Ah. Pode pagar ainda. Pode pagar. Bora, faz teu nome. Boa. Boa. Mano, a gente tinha que pegar. Tá. 980. Falta 220. Vamos ver uma moedona. E aí. É. Pelo menos não ripou, né? 920. Deu uma... Devolveu legal. Tá gravando esse vídeo. Tá gravando. Deu uma devolvida, né, galera? Agora vou comprar o D1000 aqui no normal. Vou dar uma girada só, né? Antes. E vai que vem o bônus. Olha, se tivéssemos aqui, vou pagar muito, hein? Tá. Bônus E1000 aqui agora no outro, velho. Big best normal. Não é barbada não, galera. Vou dar boa. Vou aqui, mano. Já peguemos no giro. Bônus E3000. Pagou 1200. Nenhum bônus até agora pagou mais que o bônus. Cadê? Ah, não. Que não vai vir nem uma bombinha. Ah, não, mano. Que ladrão. Tem que aparecer mais mesmo. Mais dois, velho. Mais dois. Vamos passar pro 10x. Mostra que tu paga. Mano, tu tem que pagar o big best, senão ninguém vai querer jogar tu. Imagina, eu tô gravando. Tô gravando, sabe? Gostei 1000. Só mais dois, velho. Ó a caixinha. Apaga bem. Apaga bem. Nossa. Nossa, ele não aparece, velho. Big best. Tendo o big best. 215, velho. Pagou essa desgrama. Mano. Back de 20 pila, vai. Vou dar 50 giradas. Vamos ver se vem alguma coisa. Mais um big best pra tomar nosso dinheiro, velho. Aquele Amazon lá foi o pior que eu já vi na vida. Agora tem esse aí, ó. Ele acende a luzinha ali em cima pra... Pra nada. 60 pila. 60 pila. Nossa, que imensa moedinha. De 120. Nossa, já teve 4 mil, mano. Não vai vir um bonuzinho no giro. 3 moedinha. 20 pila. Eita, apareceu um peixe. Eu não consegui nem ver o valor do peixe. Ah, galera, galera. Boa, paga muito Mano, agora vou diminuir Às vezes os grãs, né, a gente acha que Mano, bônus é 420 Bônus é 500 Ogspinner, vai Ó, veio uma Magira e 42, se pá, pode Pagar Se pá, se acontecer um milagre Pode pagar, né Opa Opa, opa, opa Nossa, tem diamante, galera Esse 210 aí Podia ficar, velho Nós podíamos pegar o bônus e vir esse 210 Opa Vamos Vamos que dá, vamos que dá Vamos ter 500 Vem mais um, então Ele não pagou o bônus, mano 495, o bônus vai ter 500 Como é que pode 504 bônus Ele pagou quase 95 Até agora Nenhum bônus pagou mais Que o Que Que o bônus, né Vamos lá, mano Nós não vamos desistir Que eu vou arriscar tudo Nesse slot, velho Tudo Até ele pagar, velho Uma hora Ele tem que pagar um, mano Impossível Vem o pescador Ó Agora Vem os lambarizinhos Olha o tamanho Dos lambarizinhos Quando ele consegue pegar, velho Vamos chegar no 2x Pelo menos Mostra que tu Pode, velho Ah, mais um Falta mais dois, galera Eu creio, hein Eu creio Eu creio Toma Eita Eita, muito cai, hein 83 Com esses caiados Azaiada E o pescador Que é bom Nada, vagabundo Ó, tá anoitecendo Tá anoitecendo Opa Pescador Será, galera Será que vai ser agora? Mais um, velho Falta mais um, mano Tem duas giradas pra um Mano Mano, bora Vamos chegar no 2x, mano Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa Chegamos no 2x, galera Vamos Será que vai ser agora? Tá Temos mais dez giradas agora Vai multiplicar por dois, mano Vamos Mano, nós temos que chegar em 10x, velho 10x Eu creio Olha Faz nada Tá Mano, 152 até agora Não pagou Nem metade do bônus Opa Pescador Beleza Beleza Só mais três Vim Só mais três Vocês acham que vem nesses três aqui? Eu tenho certeza Vamos Ó Ó Ó Ó Tá 142 Tem que vir Em uma girada tem que vir dois pescador Quem acredita nisso? Ninguém Ninguém Bônus de quê? Bônus de 400 e 20 Pagou 404 Será que é bônus pequeno Só que vai pagar? Mano Vou comprar um bônus De 240 Se não pagar, velho Já, mano 240 Se não pagar o bônus Mano Eu vou pegar Vou comprar um bônus de 2000 Não quero nem saber Nesse old spinner Vai pagar Ó Prêmio garantido De 20x Ó Quer ver que eu Com a back baixa Vai pagar bem? Vai pagar mais Que o bônus agora? Se não pagar Eu vou comprar um bônus de 2000 Mano E pagar menos Que o Que o bônus Ah Com certeza Vai pagar mais Aqui, né? Beleza Ah Vig Véio É uma desgrama, hein? Vou comprar mais Um de 200 Aqui, galera Não dá pra dizer Que eu não testei Esse slot 3100 Vou comprar um bônus De 1500 Em cada, então Não Um bônus de 2000 Do Old spinner Tá E um De 1000 Nesse aqui Rogue spinner Eu ainda acho Que pode pagar mais, galera Não sei porquê É coisa da minha cabeça, né? Porque, olha Não tem nada Opa Nossa Que tá pagando muito 42 Beleza E o frio, galera Muito frio Aí Aqui tá frio, hein? Tô com o meu aquecedor Opa Mais um Aí tu faz pro próximo Mais umzinho Na verdade Eu nem quero, né? Se vir mais um Ó E vem E vem E vem Mais um Ah, velho E com a bet Com o bônus de 200 Não vai pagar muito Ou vai Ou será que nós pegamos Um 10x agora? Mano, agora tem que torcer Pra vir muito pescador E nós pegar um 10x Será que vai ser o primeiro Bônus que vai pagar Mais que o bônus? Ou não? Veremos nos próximos Cinco minutos Dois minutos Nossa Por que que não vem agora? Olha Tem peixe Não, vou até clicar Pra ir mais rápido E esses will Ali é só pro will Mano, não tem nada De amar esse slot, velho Ah, mas o pescador Pescou nada Não veio uma bomba Não vem nada Quatro pila Bora Vem mais dois Agora na última Então Se tu é o bom Se tu é o bom Vem dois na última 113 aqui Mano, até agora Olha, nós fizemos De tudo, hein Mano Bônus de 2.100 2.170, mano Vai, vai Mano Bônus de 2.170, velho Não Vou comprar de 1.920 Quebrado Quebradão Também 1.920 Essa Não, mano Quem que compra Eu vou de 1.920, velho Tem que pagar Vai Mano Todo mundo mentalizando Ah, aqui não é ao vivo Mano Diamante Diamante Eita, estourou Bora Diamante 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 Vem um diamante Pega O teu diamante Mano Bônus de 1.920 1.920 1.760 Nossa Pra pagar Tem que vir muito Houve um diamante De mil Do nada Sei lá Ah, beleza Bora Vem um diamante E é só 3 ainda Tem aquele Old Spinner Que é 4 Coração É mais roubado Pô, tá Minha cara aqui embaixo Cê vê Ah, tá Uh Ah, mano Eu creio Eu creio Dá pra vir um diamante Pagar muito ainda Mano Faz teu nome Mil e Tá, mano Seja o primeiro A pagar mais Que o bônus Tu tem a oportunidade Big Bass Pai, gira direito Isso aí, mano Bora Não, não, não Ih, slot Que não paga Velho Mano Comprar um bônus De 2 mil Aqui, velho Ou paga Ou já é Ah, 2 mil Nessa Tá, mano Vai ser agora Que vai pagar Não vai, né Mano 2 mil É muita coisa Não vai poder mil Vai, 2 mil Galera 2 mil 2 mil Foda-se 2 mil 2 mil 2 mil Mano 2 mil Vai pagar, velho Vai pagar Vamos chegar em 10x agora Não acredito Que tá a minha aí Pelo amor de Deus Começa já Já começa Já começa como? Pescador 10 32 Pescador Cai um pescador Vagabundo Nossa Que Big Bad Maravilhoso Mano Nossa Completação aqui Apagamento Mano Vai vir um Não é sério Isso, mano É sério Vamos dizer 2 mil O que é o animal É 40 fila 40 fila É, não sei É rir para não chorar mesmo Quantos de 2 mil Pagou 200 Pino Véi Fui um a mais Pelo menos E agora não vi nenhum Agora não cai nada Oh, glória Ah, não é duvido recuperar tudo isso aqui Que isso, meu filho Nem um Sabe o que que é nem um Nem um Pagar o bônus, véi Olha, agora no giro Ele vem peixe Que é só ele, né Peixe que só Duvido Pô, vem um skater então Vem, cai um skater aí 2 mil Caiu Peguei um bônus Peguei, mano Ah, uma chance No final do túnel Mano Peguei um bônus De 2 mil E oitocentos Pila Vocês estão ligados Nossa, véi Mano, é agora, mano Se não for agora É nunca mais, vai Toma, já veio um É agora, mano É agora Esquece, filho Esquece A minha vitória hoje Tem sabor de mel Bora, mano Bora 10x 10x Vamos Isso Já veio outro aí Esquece, filho É agora É agora, mano É agora Vamos, vamos, Big Bass Melhor slot da face da terra Melhor Big Bass De todos Lindo Vamos Perfeito esse Big Bass Mais dois Vai Isso Isso Bora Por que que tu não vê Essa luzinha Nesse 560 aqui, hein Tá bom Bora Só mais umzinho Já vem aqui Já vem nesse Agora Já vem nesse Vamos, Big Bass Vamos Apareça Apareça, velho Desgraça Pescador 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 Não vai aparecer Não vai Nossa Exote E o do mar Desgramada Mano Peguei o ponto De 2800 Ah Não vai aparecer 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 Deixa eu... Não, é Big Bad, pelo amor de Deus. Mais um Big Bad lixo aí pra nós... Pra ter, pra quebrar nós. Mano, vamos no Splash agora. Vamos nessa desgrama aqui. É isso aí, galera, tá? Testado. Quem quer... Quem quis... Quer testar aí? Que boa sorte, quem quiser testar aí. Mano, vou comprar um Big Bad Splash aqui só pra dizer. Eu comprei um bônus diferente. Vai que o Splash pague do nada. Vai, I'll win. Pega essa bota de uma vez aí. Mais pescador. Mais duas free spins. Bota. Mano, essa cara... É brincadeira que não pagou aquele... Brincadeira. Vai, vai. Agora faz teu nome, Big Bad. Mostra que tu não é que nem aquele lixo lá. Que tu é o Big Bad que paga mais que o bônus. É, galera. Tem dia que é... Tá. Não vem nada, né? Não, não precisa. Isso, peixe pra quê? Tá. Mano, ontem... Quem aí assistiu a live até o final ontem, galera? Teve picks, teve sorteio. Sorteio não. Eu que escolhi aleatoriamente. Teve... Mano, tava top. E nós conseguimos sair de 10k pra 20k. E tá salva a live, galera. Quem quiser assistir aí. E hoje... Hoje foi só pra baixo, velho. Como é que pode, né? Não, não existe. Não existe. É isso aí, ó. 50 pila. Ai, velho. Tamo junto, galera. Vou dar uma girada aqui de 50. Vai vir o bônus aqui, né? Não. 3 giradas de 20. Uma. Duas. Três. Nossa. Parece um bug. Velho, não tem o que fazer. Hoje foi ridículo, mano. É assim, mano. É sempre assim. Tem dia que tudo slot pago, velho. Todos slots, mano. Que nem na live, velho. Na live tava sensacional que tudo pagava. E dava bom e tal. E depois, hoje... Nossa, velho. Nenhum. Nem um pagava mais que o bônus. É foda. Mas tá aí. Quem quiser testar o novo Big Bass aí. Nossa. O novo Big Bass. Foda. Muito bom. Ó, tem esse Big Bass aqui. Eu vou testar esse slot ainda. É novo. Ele é tipo um Big Bass. Eu podia ter jogado nele, né? Agora quebrei. Mas eu jogo na próxima. Na próxima eu jogo no próximo vídeo aí. Sei lá. Eu tento. E é isso aí. Tamo junto. É nóis. Escreve o canal, galera. Deixa o like. Lembrando o grupo do Telegram lá bombando. Volta e meia. Eu posto lá alguns ganhadores. Que eu faço uns fixzinhos lá. É. Vocês estão ligados. Eu posto mais lá sobre o nosso cotidiano aqui. E eu não sei o que falar, mano. Eu tô sem palavras pra esse Big Bass novo aí. É nóis, galera. Tamo junto. Falou. Fui. Falou. Ai, eu amo vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau.